Pessoal, bom dia, filmando aqui pra vocês essa obra que tá em processo de acabamento, tá? Fazer alguns vídeos bem rápidos, tá? Menos de um minuto. Só pra, enfim, atualizar, né? O que tá sendo feito. Já fizemos a parte afiação, né? Já passou aqui. Reboco, gesso, contrapiso tá ok, tá? Já fizemos a montagem da armação aqui, né? Da nossa esquadria pra receber o vidro. As escadas, a gente fez... Essas escadas vão ser vazadas, tá bom? Por uma questão estética. Aqui a gente tem a nossa sala com o pé direito duplo. O acesso principal com a porta tá um pouco mais larga, né? E aqui esse vão de 12 metros, né? Aqui ele tá em balanço, né? E aqui a nossa garagem. Aqui ele tá em balanço, né? 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 Aqui ele tá em balanço, né?